Nas minhas andanças de Atinas Fazer farra e brincadeira Não deixar nenhum domingo Sem correr umas carreiras Essência do meu Rio Grande Que ultrapassou as fronteiras Me perguntou o fazendeiro Se eu era carreirista Se eu só cantava verso Se eu só era repentista Se eu queria conhecer Os flats de Bela Vista Responde muito contente Cheio de satisfação Me mostre a tua tropilha Que eu te dou definição E ao me mostrar os parelheiros Fui lhe dando explicação Coisa linda essa tropilha Outra mais linda eu não vi Sangue, raça, procedência Caderno de pedigree E um piticinho sem raça Que eu batizei, me taí Esse piticinho pequeno De um metro e pouco de altura Logo chamava atenção Aquela minifigura Que a gurizada cuidava Pra correr por rapadora Cantando pelos bolichos Escutei um comentário Que trouxeram de dourados Um piticinho adversário Que correram em todo estado E não encontraram contrário Que apresentaram na cancha O tal piticinho monarca Chegaram alarifiando Com gritaria e posarca Sem parelha e sem tamanho Não tinha pelo e nem marca Nós até damos risada Respondendo no momento Corremos com o Itaí Pequeno, mas de talento Tamanho, meus companheiros Hoje não é documento Nós atamos a tal carreira E o povo dava risada Davam luz em qualquer tiro E até dobravam parada Estendi o pala na cancha E mandei que viesse a indiada Fui jogando o que eu tinha Faca, revolver, violão Joguei até minha acordeona Que é de minha estimação Joguei um boi sem boiada Uma porca e dois leitão Só não joguei minha alma Porque eu tenho devoção Quando gritaram se vieram Chegou a hora de eu rir Carreira mais desigual Na minha vida eu não vi Jogou fora o rebank O joguei do Itaí E os paraguaio comentavam Corre, porém, a mamãe E assim foi a tal carreira Tão discutida e falada Nós com dinheiro no bolso E outros de cabeça inchada Nas matas do Itaí Já tem uns bois na invernada Não, 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 não